Dá uma olhada no tamanho dessa barra bastão de LED que é muito forte e tem um recurso que pode ser bem útil. Se liga no vídeo. E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal e toca na sineta. A Soccane me enviou esse modelo de LED que é o X8. Ele tem LEDs brancos e LEDs RGB, tem apenas 22cm pesando 266g e pra esse tamanho e peso ele é bem forte. Vem um saquinho pra transporte e um cabo USB pra carregar a bateria interna dele e em um dos lados tem a conexão USB-C pra carregar a bateria e uma chave seletora pra ligar e desligar o LED. Eu prefiro muito mais dessa maneira do que você ter que pressionar um botão e segurar por alguns instantes pra ligar e desligar o LED. E ainda tem a vantagem de não ligar acidentalmente seu LED quando, por exemplo, você estiver transportando na sua mochila. Na outra extremidade tem uma rosca padrão pra tripé e um recurso bacana desse modelo também é que ele tem dois super imãs de neodímio. Olha o tamanho desses imãs, eles são bem fortes. E você pode fixar em qualquer superfície metálica, claro, desde que seja magnética. Não é um LED que tem a sua iluminação em 360 graus, apenas em um dos lados. Do outro lado você tem a superfície onde ficam os imãs, com uma tela OLED e cinco botões pra operação. Depois de ligado, pra alternar entre os modos é só você pressionar e segurar o botão central. Começando pelo modo CCT, que é o modo branco, onde você pode escolher a temperatura de cor de 2.800 até 10.000 K. E o legal é que ele oferece um outro tipo de ajuste pra você alternar a intensidade entre verde e magenta. De repente pra você bater o branco com outra iluminação que você tem existente. Passando pro modo HSI, ou seja, matiz, saturação e intensidade. Onde você escolhe a cor entre os valores de 1 a 360. Passando pro modo RGBW. Nesse modo você consegue alterar os parâmetros pra cada cor. Pra vermelho, verde e azul e o branco também. E por último, modo de efeitos. São 11 efeitos que ele oferece, onde você pode controlar a intensidade e a velocidade desses efeitos. Outro recurso legal desse modelo, Sokane X8, é que ele permite o controle via aplicativo. Que eu acho muito mais interessante, muito mais prático controlar via aplicativo, do que por esses cinco botões aqui na parte traseira. Fazer os ajustes que você quer através desses cinco botões, não é nada intuitivo. Principalmente se o LED estiver numa posição que você não consegue enxergar a tela. Se tivesse um dial, um botãozinho giratório, já ajudaria bastante. E a tela OLED eu achei também muito pequena, as informações aqui aparecem muito pequenas. Poderia ser um pouquinho maior. Gostei bastante desse modelo de LED, já tô usando aqui nas minhas gravações. Se você também gostou desse modelo Sokane X8, tô deixando o link pra compra aqui na descrição. Como você já sabe, comprando por esse link você ajuda o canal sem nenhum tipo de custo adicional. Diz aqui nos comentários qual iluminação você usa pra gravar os seus vídeos e fazer as suas lives. E se você gostou, curtida, favorita, se inscreve no canal e toca na sineta pra receber todas as atualizações aqui da Bélica Mídia e me ajudar a chegar agora a 150 mil inscritos. Grande abraço, até o próximo vídeo. Ele não é um LED 300, não é um LED que tem, não é, do outro lado você, com uma tela, de repente pra você, de repente pra você bater com a, operar, onde você.